A gente fala agora de um caso revoltante. Uma ginasta negra foi ignorada durante a distribuição de medalhas. Esse caso aconteceu em março de 2022, mas as imagens viralizaram só agora. E até a ginasta olímpica Simone Biles se pronunciou, Dani Brandi. Queria que você trouxesse detalhes sobre o caso, inclusive o que Biles disse. Pois é, Felipe. Infelizmente, mais um caso em que só depois da viralização nas redes sociais é que alguma medida vai ser tomada. Este torneio aconteceu em Dublin, na Irlanda, num torneio conhecido como Gin Start. E as imagens são claras. A gente vê o momento da premiação, em que ali os responsáveis estão colocando as medalhas em todas as ginastas que participaram do torneio, ginastas que foram as ganhadoras. E quando chega no momento desta competidora negra, simplesmente a mulher que está entregando as medalhas passa pela ginasta e vai para a próxima. E a gente percebe, o que fica claro neste vídeo é o seguinte, ela está na expectativa de receber a medalha, ela começa a sorrir, ela se prepara. Até a postura dela muda para o recebimento da medalha, mas isso não acontece. Ela continua ali sorrindo, dizendo, bom, acho que ela pulou, mas vai voltar. Mas isso não acontece. Como o vídeo viralizou agora, a Simone Biles, que é uma das principais ginastas do mundo, é a mais condecorada dos Estados Unidos, com diversas medalhas de ouro, ela teve acesso a esse vídeo e ficou, claro, indignada. Não só ficou indignada, veio às redes sociais, fez um pronunciamento, disse que ela teve acesso a essas imagens. Você está também impressionado, né? Impressionado. Ela diz o seguinte, enquanto esse vídeo está circulando, os pais dela entraram em contato. Ver isso partiu meu coração, então enviei um pequeno vídeo para ela. Não há espaço para o racismo em nenhum esporte, nem para ninguém. Essa foi a mensagem compartilhada pela Simone Biles numa rede social. E ela fez questão de dizer que ela se solidarizou, claro, com a situação e mandou um vídeo, inclusive, para essa ginasta negra, claro, dando todo o seu amor e todo o seu apoio. E deixa mais uma vez, agora a gente vai acompanhar de novo, porque o Felipe Malta está aqui impressionado no estúdio, eu acho que esse é o sentimento de todo mundo que está acompanhando o vídeo. Fica muito claro o quanto essa mulher pula de maneira, assim, direta, esta ginasta negra. Bom, um comunicado feito pela empresa responsável por essa competição, diz que contatou imediatamente a família para expressar a preocupação e tranquilizá-los em relação ao assunto que já está sendo investigado. A nota ainda diz que o funcionário em questão, no caso, essa mulher que está colocando as medalhas, aceitou plenamente o que tinha acontecido e diz que o caso é inaceitável, mas sublinhou que ela não teve a intenção de fazer, que aquilo não foi feito de maneira intencional. Gente, a gente respeita a nota que é divulgada pela empresa responsável por esse torneio, mas você dizer que não foi intencional, uma vez que você medalha, coloca a medalha em todas as participantes e pula a competidora negra, é uma questão realmente inaceitável. E o que me chama a atenção e corta o coração é que ali a ginasta, ela se prepara para o momento em que todas as outras ginastas brancas são condecoradas, recebem a medalha, ela se prepara, a mulher pula e vai para todas as outras e não voltou nela. Existe alguma dúvida de que todas ali deveriam receber a medalha? Para mim, não. Então essa mulher não teve intenção do que aconteceu, mas espera aí, existe uma fila de atletas aqui e todas elas começam a ser condecoradas com a medalha. Por que que essa garotinha ela pulou? Não tem explicação para isso. E a gente percebe, Felipe, que ela não perde a postura em nenhum momento, mesmo depois que ela vê que a mulher pula, ela, ela continua sorrindo e na postura ali de recebimento. E agora ela conversa com a coleguinha do lado, eu acho que ela não compreendeu o que aconteceu. Não compreendeu, e aí ela deve ficar pensando, não, ela pulou, mas ela vai voltar até mim aqui, mas isso não aconteceu. Então, infelizmente, esse caso aconteceu em março e só foi tomada uma medida agora que as imagens viralizaram nas redes sociais e foram os próprios pais dessa menina que procuraram aí a organização do evento e também a própria Simone Biles, que rapidamente se manifestou com toda a sororidade, com todo o amor para que casos como esse não voltem a acontecer.